Olá amigos, como estão? Tranquilos? Bem-vindos a mais um vídeo do ponto de ônibus amaiado Já que a gente caiu... Caiu? Não, parou Eu ia falar a gente caiu, né? Não parou, caiu Caímos aqui no poço do... Sei lá o que Eu não sei... Oh não, aqui salvo, não quero salvar Hum, não, obviamente, ok Hum, parece que posso tirar essa pedra do caminho Então vamos empurrá-la? Eita porra Empurrei? Ah tá, empurrei Tem um buraco enorme, parece que eu posso passar por ele Amiga, é minha única opção, né, velho? Eu não tenho muito mais pra onde ir E aí, nós conseguimos sair Obrigada, Canissan, é graças a você que conseguimos Para com isso Não é como se eu quisesse encorajar ou algo assim Hum, sua vergonha... Sua vergonha não diz isso Tá, tá bom, né? Esse som é daquele falcão de novo? O que fazemos? Precisamos nos esconder Ai meu Deus Tá, que lado? Tem espinha ali Eita! Puta que pariu Começamos já Dez Moleque, eu vou é voltar, você não tá ligado Eu já morri Lá pra... Tem uma alavanca, não tinha aqui Hã? Tinha uma alavanca aqui, vamos empurrar Não tinha? Será que aconteceu alguma coisa? Com certeza Tem um buraco enorme... Mano, vamos voltar, né, velho? Será que aconteceu alguma coisa? Por favor Puta merda! Não era assim! Mano, eu acho que eu tenho que correr pra direita! Ai Tá, tinha abaixado os espinhos O que aconteceu? Rolou uma treta O barulho parou Será que isso foi... O que foi, chitose? Ah, não é nada Mas o que será que aconteceu lá fora? Eu não sei Mas é perigoso sair agora Vamos ficar escondidos aqui mais um pouco Aliás, que sala é essa? Será que é um esconderijo? Hum... Tem um livro com cadeado Bom, eu não tenho como abrir isso, eu acho Não tem nenhum documento importante aqui Um jornal regional de 20 anos atrás Fim de janeiro No ano passado, em outubro Um estranho rumor surgiu-se sobre uma aluna da escola terciária dentro da cidade Eles dizem que esta aluna apareceu em um ponto de ônibus dentro da cidade Disse que quando um ex-colega chamou ela dizendo Suzunari-san, ela ficou assustada e fugiu Além disso, também houve vários outros alunos Que também têm testemunhado a Suzunari Kobato-chan neste ponto de ônibus É um incidente que quer causar uma agitação entre os que gostam de ocultismo Mas uma investigação sobre a verdade por trás dessa incidência está sendo ansiosamente antecipada Não pode ser, Kobato-chan? Por que o nome da Kobato-chan estaria em um jornal desse? E ainda mais, a Kobato-chan está vivendo aqui junto com a gente É apenas uma coincidência São apenas pessoas com o mesmo nome, só isso Será, amiga? Será? Tá, não tem mais nada aqui Ô merda, eu adoro quando eu consigo Eu boto pra ler 15 vezes na mesma Puta que pariu! Calma, vai acabar, acabou É sempre assim nesse jogo Eu já matei essa charada Você sempre lê uma vez, daí não tem nada Aí você vê outra, tem Achou alguma coisa no meu documento Dinheiro? Não, uma chave Chave pequena Agora a gente pode abrir um livro aqui do cadeado Ok, destranquei o livro Porra, o livro, né, mano? Mundo após a morte, segundo o volume Em uma certa região, disse que há um falcão que fala a língua dos humanos E foi dado um enterro para ele Como o salvador da vila Nessa região, há um costume de guiar as almas dos falecidos aos cemitérios desse falcão Afim de deixá-las irem para a paz Parece que há um caminho para esse cemitério Afim de impedir que o difunto se perca No entanto, disse que os descendentes dos aldeões nunca devem falar sobre esse caminho para as pessoas de fora Eita, porra Isso é ruim, estamos presas Alguém riu? Empurrá-la? Cobato o chão? Mano, nunca que eu vou empurrar essa porra Será que a Cobato me ajuda, mano? Ela vem dos mortos É, sim, ela fez uma vozinha, né? Então Essa voz é você, Cobatoxan Ela viu de novo Cadê você, Cobatoxan? Ela ali Ela apareceu na minha frente, ela é uma sombra Cobatoxan, por que você está fazendo isso? Eu não estou no clima para explicar Tudo o que você precisa fazer, Chitose É apenas ficar calada e morrer nas minhas mãos Essa faca É perigoso ficar segurando uma coisa dessas Isso é ruim Corre, Chitose Ei, Chitose, aguente firme A Cani-san Eu acho Acho que não vou Que pena Ela ainda está respirando Então eu vou fazer o favor de terminar com isso agora Para com isso Cobatoxan, para já com isso Cobatoxan, você é tão misteriosa Eu não sei o que você está pensando Mas você não parece uma daquelas crianças que machucariam por diversão Não fale como se me conhecesse Nos encontramos há pouco tempo No instante que te encontrei, Cobatoxan Eu vi seus olhos e pensei Que essa criança ficou sozinha por um bom tempo Ela está gemendo Já chega, não fale mais Parece que ela vai morrer Mesmo se eu deixar ela sozinha Então eu não vou precisar sujar minhas mãos Mas eu vou te seguir de novo Se você não morrer Ela sumiu Gente, a Cobato é louca Chitose Ei, fala comigo Chitose Ela ainda está respirando Ela só desmaiou Aguente firme Eu vou procurar alguma coisa para poder tratar disso Ok Vamos lá Tá Eita, pô Deixaram o sangue aqui, hein, mano Já tem algo aqui Isso é Fragmento Mas eu já não peguei todos os fragmentos Não dá para vir para cá, mano Ei, laia Ei, laia Já começamos bem Eu preciso salvá-la, né É isso mesmo Não chega nunca em lugar nenhum Gostei desse lugar Será que eu tenho que chegar mesmo? Ah, chegou mesmo Porra, pensei que não fosse chegar Puta que pariu Ai, ok Empurrei algo Tá, o que eu tenho que fazer? Acho que eu tenho que Botar Não, fiz merda Fiz merda Vou ter que sair Ai, meu Deus Não, não, não Não Agora eu fiz Calma, volta Reseta, volta Deixa eu voltar para cá Eu acho que as bolas voltam ao lugar Deixa eu ver É isso mesmo, ok Então, vamos lá Primeiro eu boto essa para cá Eu tinha feito um maior progresso bacana, mano Essa para cá Aí Agora, essa eu boto para Tá, eu acho que eu fiz merda de novo Aquela lá não é para lá Definitivamente E essa daqui também não é ali Puta merda Não, na real dá Dá, dá, dá O que eu fiz é isso 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 A única coisa que eu fiz merda Foi essas de baixo, hein Olha, essa daqui ainda não fiz também, ó Essa daqui dá para eu arrumar Puta, só as de baixo que eu fiz merda Ok, vamos de novo Vamos de novo Ok Foi aqui que eu tinha feito Ah não, foi embaixo que eu fiz merda, né Ok Então, vamos primeiro Fazer isso Aí Agora a gente Faz assim Essa eu não lembro de aqui Não, não Tá certo Relaxa Tá tudo tranquilo Primeiro a gente vem aqui Desce essa Daí a gente bota essa aqui Essa aqui Calma Calma E essa aqui vai ficar onde? Temos um pequeno problema técnico aqui Ah tá Calma Ah tá Vai dar, vai dar, vai dar Vai dar tudo certo Calma Agora a gente puxa aqui Levanta aqui Perfeito Moleque, o cara é um gênio A porta abriu Mas que grande engenhoca Tem alguma coisa lá na frente Eu não sei que porta abriu Mas eu vou salvar o jogo Vamos salvar Jogo salvo Qual porta abriu? Tem duas E agora gente Direita ou esquerda? É a pergunta Eu vou na direita Ok Então tem Porra, caralho Calma Eu tenho Ah Acho que eu já matei a charada Eu tenho que Será que eu tenho que deixar as salas iguais? Hum Esse peixe grelhado Não, não, não Calma Será que eu tenho que comer o peixe? Será que eu morro se eu comer o peixe? Ó Tem um vinho quebrado Acho que eu vou ter que comer Home Parece que está fresco ainda Então não tem nada se eu comer Ok, aí ó Ficou igual Ok Eu não tenho o que botar ali Coleção mundial Às vezes Você não será capaz de avançar Concentrando-se apenas em lugares que você pode ver Hum Ok Então vamos do outro lado Será que eu vou morrer, mano? Eu comi o peixe Ok Aqui eu abro Aqui eu tenho que Não dá pra eu pegar isso Dá pra eu pegar isso? Onde eu vou precisar disso Obteve cobertor Dá pra eu botar luto lá Tem que derrubar esse vinho Aí Ok As notas eu peguei Será que eu tenho Ah, eu tenho as notas Ah, calma, calma, calma Ok, já matei Matei mais ou menos a charada Eu acho que aqui Eu coloco Nota de alguém Aí E aqui eu boto O cobertor Perfeito Não O que que falta? Pô, tá uma bonito Tem coisa pra cá, mano Contor de Contor de Tecla de decisão Mover o cursor Sair do eniglim Tecla F9 Ah Cara, tem mais coisa Ah, meu Deus O que eu tenho que fazer nessa merda? Tenho que fazer um quebra-cabeça É sério? Ok, calma Eu tenho que fazer um palácio Um palhaço Caralho Calma Isso é aqui Isso é aqui Agora fodeu Isso é aqui Onde que é isso, afinal? Não, acho que isso daqui é aqui mesmo É aqui mesmo Ok, agora você meio que, né Pegou nos meus baços Será que tem alguma coisa desse lado também, mano? Ah lá Uma pintura de um castelo foi deixada aqui Por decoração Mas quem foi que pintou? Me perguntou Caralho, agora sim eu entendi O castelo é todo do outro lado, mano Agora a gente já tá nos retoques finais aqui, eu diria Puta que pariu O cara é um gênio da aritmética E agora? Ufa, finalmente acabei Pera Isso não era pra eu ficar brincando Amiga Você resolveu aqui o segredo O que? Ficou tudo escuro de repente Onde eu estou? Esse lugar? Droga Ainda está em perigo Ok, eu vou salvar novamente E eu vou Sair, né Porque não tem onde eu ir mais Eu acho Ai meu Deus, vou morrer O Mano está salvo Ai meu Deus Essa voz Tem alguém aqui perto? Ai meu Deus Nunca tem nada nessa Tem coisa aqui? Ah não, tem um negócio aqui Tem uma rachadura nessa parede Ai, cara Ah, martelão Martelão dos irmãos Acho que eu vou precisar disso Obteve martelo Mano, martelo é o martelão Eita caralho A mina está forte Perfeito A rachadura aumentou E abriu um buraco na parede Legal que tipo Qualquer buraco na parede aqui Dá em algum lugar incrível, né Vamos lá Nossa Acho que estou fora de fora Mandar tudo isso De degraus É bem cansativo Ah, o gatão Barulho de gato Como eu esperava Aquela garotinha com coração mole Acabou trazendo uma bela tragédia O que? Um gato falando? Não é porque para uma pessoa é algo precioso Que a outra vai sentir a mesma coisa por você em troca Fala sério Na verdade eu não sinto nenhum tipo de emoção Vindo daquela menina de cabelos pretos Garotinha? Garota de cabelos pretos? Você está falando da chitose e da cobato? Nossa, estou falando tudo errado Em todo caso A única que pode fazer a garotinha entender É você e mais ninguém Porque se as coisas continuarem assim A garotinha vai conhecer um outro mundo Eu já sei disso Eu que vou salvar a chitose Porém essa garota é bem problemática em vários sentidos Sabe? Porque ela pode machucar as outras Sem sentir nada pelas outras É mesmo Quando ela esfaqueou a chitose naquela hora Ela fez isso sem nenhuma emoção Com uma cara fria Se ela realmente não tem emoções Por que a chitose se importa tanto com uma pessoa dessas? Em todo caso Não há tempo Você precisa ir logo A garota está quase chegando Ok, eu tenho que ir pra onde, mano? Ei, tem sangue saindo de você Não, eu só estava brincando com um pássaro Não é nada demais Foi ele mesmo, hein? Mas que diabos é você? Sou apenas um gato de rua comum Normalmente um gato que fala Não se chamaria um gato comum Então Eu, um gato não comum Vou te dar um aviso Quando a garota ficar em cima de buracos Você deve empurrar a alavanca com muita força Se você fizer isso Talvez você consiga se dar bem Ok Empurrar a alavanca Quando a cobata ficar em cima de buracos? Eu realmente gostaria de poder ajudar Mas com um corpo velho como esse Foi mal Mas eu vou deixar isso por sua conta Eu vou voltar no meu caminho É um adeus, jovem Ok Entendi Com a chitose Com a chitose Eu conto com você Tá bom Mas quem era ele? Sério, esse gato preto Mas é que nem o gato disse Eu só posso seguir em frente agora Então vamos Ai meu Deus Você é a Kani Acho que é isso Por que você está tentando salvar tanto a chitose? Ah Bem, é claro Ela é minha amiga Você é amiga dela também, não? E ao invés disso Você... Eita, pô Amiga? Eu não tenho amigos Amigos são apenas um fingimento Para satisfazer a vaidade dos outros Por exemplo Pessoas que eu chamar de amigos Me traíram com frieza E me deram tristeza E é claro que a chitose vai me trair também Foi você que traiu a chitose Quando ela estava te procurando na escola Ela realmente estava preocupada com você Qual você acha que ela se sentiu Quando ela foi esfaqueada daquele jeito? Qual é o seu objetivo? Por que você machucou a chitose? Eu Só que não deveria mais estar nesse mundo Como eu pensei Como eu pensei A que cometeu o suicídio há 20 anos atrás Que está escrito no jornal Na minha família Um ensinamento como esse Tem sido passado de geração em geração Ai meu Deus Vou ter que... Cobato Escute muito bem O que sua mãe vai dizer agora Quando nós três Eu, você e seu pai falecermos Nossas almas vão ficar perdidas Mas o Deus protetor dessa vila Com certeza vai nos guiar para o próximo mundo Então se você morrer Cobato Você precisa ir para a Taka no Muro Taka no Muro não Taka no Bukuro Onde Deus está Hã? Como se chegar lá? Você pergunta? Vai ficar tudo bem Porque a geração do vovô Fez uma estrada adequada para nós Se você esperar numa parada de ônibus Chamada Amaiado Com certeza o ônibus chegará para você Cobato Porém você não pode de jeito nenhum Perder o ônibus Você me ouviu? Porque é uma regra O ônibus vem apenas Uma vez por pessoa Ah Se você perderam nesse caso? Hum Então você estava esperando o ônibus Como ensinado Mas você escutou a voz de uma aluna E você ficou assustada Correndo por causa do pânico Mas o que isso tem a ver Em machucar a Chitose? Eu não tenho mais nada Para contar para você Como você pode querer Matar a Chitose? Você ficou com ela o tempo todo Então você teve várias outras chances Para fazer isso, não é mesmo? Então por que você Não fez isso mais cedo? Eu já disse Eu não tenho mais nada Para te contar Será que isso significa que você se importa com a chitose? Cala a boca! Eita, puxou a faca Eu não queria fazer isso, mas você está atrapalhando demais Então eu vou te matar também Quero ver você conseguir Você? Não, você Sou eu que vou fazer você falar tudo à força Ai, meu Deus Ok, eu tenho que esperar ficar em cima Ai, meu Deus Vai, sua puta Calma Aê! Ok Ai, a alavanca mudou de lugar Eu tenho que apertar o bagulho Oh, porra Aê, de novo Ai, sua garalha Sai fora, porra Ai, cara, está coçando o meu bracinho Ok, ela vai correr, eu acho Puta, bicho Calma, calma Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ela vai correr, calma Tem que esperar Aí Aê! Caralho Agora, vamos falar um pouco Ok Se eu correr com tudo Ok, eu acho que eu tenho que ir pra cá, né Que é o lado Ah, sabia Ok, vamos lá Puta que pariu A chitose não está aqui E uma hora dessa, onde ela se meteu? Mano, deixa eu salvar o jogo Porque eu estou sentindo que vai dar uma merda Não, não é o fragmento, porra Eu quero salvar com a garrafa d'água Salvar aqui Aí E esse vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham gostado de mais um episódio do Pão de Ônibus Amaiado Comendo o que acharam, por favor Muito obrigado pelo seu gostei Nos vemos no próximo vídeo Até lá, um abraço Falou